A Paz do Senhor Jesus, Igreja, eu sou Maciela Santana do Ministério Arai Sessai e trago a Palavra do Senhor para todos nós no dia de hoje. A Palavra está em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 29. E sucedeu que, chegando à arca do conserto do Senhor, à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Louvado seja Deus, Igreja. Aqui a Palavra do Senhor nos mostra o desprezo de Mical, uma mulher no qual Davi o amava. Mical foi dada casamento a Davi quando Davi venceu o gigante Golia. Então, ela desprezou Davi por ver Davi dançar diante da arca de Deus, diante da presença de Deus. Ela desprezou o seu coração. Igreja, ela teve inveja. Isso significa que quando você está na presença de Deus e alguém te despreza, é porque o espírito da inveja está naquela pessoa. É porque aquela pessoa está possuída de inveja e não quer ver o teu desenvolvimento, não quer ver a tua felicidade, não quer ver a tua alegria. Foi isso que aconteceu com o Mical. Mical viu Davi dançar, se alegrar, feliz por estar diante do nosso Deus. A arca significava a presença do Senhor. Hoje nós estamos na presença do Senhor, através de Jesus Cristo. Nós dobramos os nossos joelhos, falamos com o Senhor, falamos diretamente para Deus. Não precisamos de algo para simbolizar a presença do Senhor. Só precisa da nossa fé em crer e acreditar que o Senhor está presente conosco. Está presente comigo, está presente com você. Na palavra que você está lendo, meditando, o Senhor está falando com você. Você ora, o Senhor está te ouvindo, Ele responde as suas orações. E essa luz, esse brilho em você, essa intimidade de você com Deus, causa inveja a muitas pessoas. Então Davi estava alegre, Davi estava feliz por estar na presença do Senhor. Por estar ali com a arca do Senhor, o que desagradou a Mical, porque ela não tinha o mesmo espírito que Davi tinha. Se você ler o capítulo 16, você vai ver aonde tem o cântico de Davi. Aonde Davi canta em agradecimento ao Senhor, pela felicidade dele por estar diante do nosso Deus. Então, seja você, mais você, busque a Deus, não importa o que os outros pensam ou deixem de pensar. Se tem ou não inveja, ore a Deus por essas pessoas para que seja liberto do espírito da inveja. Amém? Que Deus te abençoe. Guarda essa palavra no teu coração. Amém. Amém.